Olá, amiguinhos! Como estão, amiguinhos? Ai, perdão, movi algo aí, temblou! Vou fazer mais uma tag que me enviaram e que se me hizo boa porque muitos de vocês me perguntam como é o meu povo, como é a minha cidade. Então, um amiguinho me enviou esta tag e se me hizo muito bom para ser. Ok, o tag se chama Minha cidade. Então, primeira pergunta. Qual é a sua cidade e estado? Minha cidade se chama Francisco Beltrão. O estado é Paraná e está no Brasil. Está no mundo, no planeta Terra. Não. A cidade é grande? Não, não é grande, é pequena, mas está crescendo. Se desenvolve bem e não sei se existe esta palavra. Está crescendo e muito. E depois vai ser uma cidade mediana. Sim, minha cidade tem 80 mil habitantes. Então, este aqui. Você acha que a sua cidade tem um bom... Aqui se diz prefeito, que é como o alcalde. Seria como Mancera talvez aqui na minha cidade. Me corrigam se estou equivocada. Mas sim, me gusta o alcalde. De hecho, é meu tio. E está fazendo um bom trabalho. De novo. Naceste em sua cidade que vive atualmente? Sim. Nací aqui. E estou vivendo aqui atualmente. Vives em um lugar tranquilo ou com muito ruido? Bom, o lugar que estou vivendo agora é uma colônia nova aqui na cidade. Então, quase não há vizinhos. É super tranquilo. Não há nada, nada, nada de ruido. Até os cachorros chegam e querem entrar. São super sociais. Tem área verde em sua cidade. Sim, tem muita área verde. Muitos parques. Sempre levamos Babalú a correr. A um lugar aqui perto, que é como uma nova colônia também residencial. É bem legal como para ir a correr e assim. Então, sim, tem muita área verde. E isso me gusta muito. Te gostam as tiendas na cidade? Na verdade, sim. Não há muitas tiendas. Mas as que há, sim, me gostam muito. Estranho muito a Zara, Forever 21, H&M. Porque aqui não existe. Na cidade que há, está como a seis horas de viajo. Então, não é sempre que tenho. Te gostaria de mudar de cidade? Sei qual. No momento estou vivendo uma fase boa aqui. Vou começar a universidade. Então, se me está gostando, é uma fase que me gusta estar aqui. Mas se fosse sonar e assim, que cidade me gostaria de viver, seria em California, onde vive nossa amiga Camille, que é Palo Alto. Esta cidade me encantou. Você conhece toda a cidade ou tem lugares que nunca ido? Eu acho que conheço todas as cidades. Tem como colonias novas. Tem um mosca por aqui. Por isso estou fazendo assim, amigas. Tem muitos antros na cidade? Tem dois. Mas quando um abre, o outro não. Então... Um. Estou roubada ou te envolviste em algum accidente? Não, nunca. 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 Se puder, o que cambiaria de sua cidade? A cidade me gosta muito. Pondria mais restaurantes, porque vamos a dois. Pondria mais opções de lugares e cambiaria a mentalidade das pessoas, porque são muito chismosas. Todos falam de todos e isso sim é um pouco de flojera. Recomendarias a sua cidade para outras pessoas viverem? Sim. É uma cidade tranquila, tem uma boa qualidade de vida aqui. Não tem tráfico e isso está boníssimo. E há boas opções, como de todo, de restaurar antes. Ahorita vamos ter um chistinho bom, então vai estar melhor. E isso é. Amiguinhos, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que lhes tenha gostado. Um pouco lhes darei um vídeo da cidade. Gravando assim, ensinando um pouco mais. E espero que lhes goste. E na próxima semana vão ter vídeos de recetas. Ah, que delícia. Lhes mando um super beso. E até a próxima.